Começou mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, Ceará e Corinthians, e hoje a gente tem que passar o carro, aquela virada de chave pra engatar no Brasileirão, tem que ser primeiro hoje, tem que terminar em primeiro, na primeira colocação, 2x0 pra nós hoje, 2x0. Olha, Ceará não tá muito bom mesmo, não tá muito bom, Ceará ganhando palmeira. Ah, me pôr, primeiro jogo, Ceará, primeiro jogo do Brasileirão, ó, 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 1x0 Ceará, Michuruca, vai ser jogo ruim, isso aí. É isso aí, então se inscreve no canal, deixa seu like, bora pra mais um jogo. Vai, 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 isso, arranca. Vamos ver, humor. Colasso! Nunca mais eu critico esse cara, véi. Que colasso! Cê é louco! Colasso! Ué, é a segunda vez que eu vou ver a merda que ele vai fazer e ele vai lá, hein. Nossa, que colasso! Que colasso! Nossa, porra! Essa eu vou ter que demitir. Nossa, ó! Mentira, eu jamais imaginaria. Nossa, sim, ó. Mentira. Que isso! Láudia Cruz adora, hein. Bolaço! Bolaço! Bolaço mesmo? Desfai na rede, um colasso! De presente pro Juliano. Contra-ataque no Corinthians. Nossa Senhora, vamos ver! Vamos ver que cê vai fazer. Vamos ver! Vamos? Aqui! Não! Pelo amor de Deus! Nossa Senhora! Isso aí? Tiro de Messi cobrado. Ah não, aí não, aí não! Isso! Vamo, vamo, vamo! Não, não! Vira! Que golaço também! Caraca, que golaço também! Nossa! Outro golaço! Dimitri! Nossa! O cara pegou assim! Ah, mentira! Não acredito que ele vence gol! Nossa! Ninguém! Como acreditar que ele vence gol? Mentira, véi! Não acredito! Ah! Golaço! Olha! Dois golaços na partida! Vamo ver isso, gente! Olha como ele pegou! Mentira! A bola caiu demais! Golaço, né? Olha como a bola caiu, véi! Olha! Mentira! Nem o Cássio pegava essa bola com dois metros! Ah não, o Cássio pegava! O Cássio pegava um gol em Jomogu! O Cássio pegava um gol! Sendo o Vitor antes golaço! E foi em Jomogu! Não foi em Jomogu! Não foi em Jomogu! Gol lá em cima, o Lima Gil corta, ela volta pro Mendoza Então o Ceará segue o ataque Não, tira, não Golaço Golaço Não acredito Golaço, outro Outro golaço Gente, que jogo E eu falei que não ia ser bom Que jogaço Liderança Não gosto, Corinthians Não gosto Olha isso Solta a bola na feira Impossível Impossível Show de gols Show, show, show Olha isso, na gaveta Nossa O terceiro gol da noite O terceiro golaço No sábado Que isso E agora? Olha aí Nossa Olha aí E agora? E agora? Não, mentira Sai Eita! Aaaah! E mais vozão no ataque! Mima! Troca por dentro a direita! Richard Coelho! Chega no direão! Conversa arrancada do Richardson! Richard Coelho! Volta na esquerda para o Espírito Mendonça! Já passou Bruno Pacheco e ele rola! Caramba! Minha! E depois a bola vai... Aí o Rony recupera a bola para o Corinthians avança... Olha aí! O João Ricardo... Ceará é muito... Miro Paraíba... Outra bola para a grande área tentou desviar o Kleber... Vamos ver? Vamos ver! Nossa! Ia ser outro gol de voleio... Tancada do Vila ali ó... Com o peito no pé... Faltava! No canto ela passa... Assusta uma... Bola para dentro da área... Tirou o Messias... Augusto está no toque de cabeça... Giovani acredita no jogador... Rolou para trás... Ah! Eu não acredito que ele ganhou esse gol! Esse enrole aí... Eu sabia! Esse cara é muito ruim! Acho que esse é aquele lance... Não é possível! Meu, não dá, cara! Como que perde um gol desse? Se saísse... O gol porinthiano... Veio que o Giovani... O Ricardinho completa... Bruno Pacheco... Kleber... Contra o Gil... Não, não, não... Ele invadiu a grande área... Caiu no pé esquerdo... Ele bate... Nossaà... Ele bate por cima... Ele bate por cima... Nossa... Ele recebeu bem... Nossa... Ele deu pra cima do Gil... Meu! Ele caiu por cima... Conseguiu tirar o Gil da jogada... Abriu espaço para a finalização... Quietinho, né? Mas aí mudou hoje O Mendoza O Richard Vira sempre recebendo com espaço Com possibilidades Nossa Vai, 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 vai Gol Vai, mozão Vai Vai, mozão Ai, não Vamos Ai É o Rôler É o Rôler Parabéns, Rôler Parabéns O Corinthians no segundo tempo O Rôler Como ele acertou a travessão Nessa A cabeçada Passou por cima O Ceará O Ceará O Ceará O Ceará O Ceará Líder ainda Líder Isso aí Pra quem falou Do Palmeiras Levou três também Levou três Vão O Ceará Líder